Valeu por ter me deixado usar o banheiro, gata. É, obrigada por ter me trazido. Desculpa ter feito você desviar seu caminho pra vir até aqui. Que nada. Daqui até onde eu moro é um pulo. Dois mundos tão diferentes, tão perto um do outro. É. É que tem coisas que parecem distantes, mas às vezes são mais próximas do que a gente imagina. Não, não. Elas são distantes mesmo. Basta elas quererem se aproximar. Desculpa, Larissa, foi mal. Eu viajei, viajei. Eu te beijei também. Desculpa. Foi o chope. Não, não. Com certeza foi o chope. Acho melhor você ir. Tá. Tá. Tchau. Tchau.